Números de Gabriel Barbosa vem despencando ano após ano no Flamengo. É claro que não só os números devem ser utilizados para avaliar o desempenho de um jogador, mas eles ajudam bastante. E no caso de um artilheiro, a queda do número de gols e o maior intervalo entre os gols, ou seja, quanto tempo precisa para marcar um tento, isso pesa bastante. Em 2019, ele marcou 25 no Brasileiro, em 2014, em 2021, em 2012, em 2012 e em 2012. E nesse campeonato atual, só fez cinco gols. Em 2019, era um gol a cada 102 minutos. 2020, 127, 2021, 124, 2022, um gol a cada 187 minutos. Agora, em 2023, ele marca um gol a cada 287 minutos. Mesmo assim, o Flamengo presta a renovar o contrato do Gabriel Barbosa, dando aumento de salário. Você consegue entender esse raciocínio? Eu acho bem estranho. Não faz muito sentido. Desempenho caiu, vai ganhar aumento. Tite vem optando em começar com o Gabriel no banco de reservas. E na coletiva de ontem falou sobre uma falha cometida por ele. E também por Bruno Henrique. O problema psicológico também. O Flamengo acaba se desligando de algumas partidas. Você concorda? E principalmente, como corrigir esse problema, às vezes, psicológico? O jogo de futebol apresenta diferentes fases. Tu falou e não foram os termos que eu usei. Desligar eu não usei e nem termos psicológicos. Eu disse que tu tem que absorver porque o futebol, tal qual o outro esporte, eu uso até o boxe como exemplo, quando tu recebe um jab, alguma coisa, tu traz pra trás, tu te volta, tu te resguarda. Vou ser específico pra futebol. Tu toma o gol, fica com a bola. Fica com o controle, fica com o domínio. E naturalmente, tu vai retomar o teu melhor, o teu melhor nível. Esses pequenos ajustes, eles são necessários. Ah, e outra coisa também, que jogo do Grêmio, hein? Que jogo incrível. Como o Renato Gaúcho é um baita treinador, ferreirinha, o Grêmio deu o título pro Botafogo. A vitória do Grêmio deu o título pro Botafogo. 3x2, aí o treinador do Flamengo, lá o tal de Tite, já perde o primeiro jogo. Aquelas conversas mole, parabéns Renato Gaúcho, maior ídolo do Grêmio. É nós, Grêmio. Flamengo ontem, do nada, deu um apagão. E assim, nessa altura do campeonato, isso não pode ser normalizado. Não vou botar a culpa no Tite, porque o Tite, ele tá trocando o pneu com o carro andando. E assim, a gente olha o Flamengo e a gente não vê uma perspectiva no time. A gente olha o Flamengo e a gente parece que não vê uma vontade. Parece que, sei lá, cara, o que tá acontecendo com o Flamengo esse ano. Eu não sei o que está acontecendo com o Flamengo esse ano. Rapaz, é um negócio que você olha e você não consegue entender. Na moral, eu tô olhando e eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Ontem, a gente vencia o jogo por 1x0 com 1 minuto de jogo. 1 minuto de jogo. Uma bola do Cebolinha. O Cebolinha foi bem no fundo, voltou pro Arrascaeta, ele bateu o cruzado. O Gerson entrou e abriu o placar com 1 minuto de jogo. Aí perdeu o gol. E aí a situação é a seguinte, pra eu poder explicar pra vocês. O Gerson perde o gol, numa boa jogada do Cebolinha. Logo depois, o Flamengo vai lá e consegue construir uma jogada e consegue fazer o gol. E o Flamengo consegue terminar o primeiro tempo vencendo. Vamos pro segundo tempo. Cara, do nada o time tem um apagão, toma 3 gols em 10 minutos. Do nada, do nada, do nada, do nada. Depois até consegue fazer um gol. Legal que foi o Luiz Araújo, fez o primeiro gol dele camisa do Flamengo. Mas já não adiantava mais de muita coisa. Com essa derrota de ontem, o Flamengo pode, no domingo, cair pra sétima colocação no campeonato. Isso mesmo. Pode cair pra sétima. O Flamengo perdeu uma posição, era terceiro. Foi pra quarta. E no domingo, pode cair até a sétima colocação. O Flamengo tem 50 pontos. O Grêmio tem 47. O Atlético Paranaense tem 48. E aí se o Atlético Paranaense ganha no final de semana, e o Grêmio ganha no final de semana, o Flamengo pode cair pra sétima colocação. É muito ruim pro Flamengo. Então assim, situação é essa. É muito ruim hoje a situação do Flamengo. O Flamengo precisa sair dessa situação. Precisa voltar ali, brigar na parte de cima. Mas precisa urgentemente mudar alguma coisa dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro, assim, no humor, no ânimo dos jogadores. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo. O Flamengo precisa de uma mudança dentro do Flamengo.